Meu careruda! Uma ambulância, amiga! Foda-se, foda-se, foda-se... Fala, meus... Putos! O que eu estou falando para vocês? Eu sou mais um tênis amigo, vou estar com o Alharatina do Ninja Fucking Gaiden. E antes de começar, olha com a China Mandar o pau no cu da galera nervosa Cadê aqui, amigo? Mandar o pau no cu do John Caverson Deixa de ter frescura e vai buscar o PC A pele do Black Wolf, ele fez aniversário dia 26 de outubro Mandar o pau no cu da galera nervosa Cadê aqui? Bora, bora, bora Mandar o pau no cu do Matheus Biladeiro A pele do Pirâmide Deixa de ser um destino imundo E bora jogar logo o Dark Souls Ninguém mais oito pra matar o Midi Seu petinha safado, amigo do game mais Ele só funciona até o set A parte disso é a mesma dificuldade pra sempre Mandar o pau no cu do Eric Que é diabético e teve o azar Da sua mãe abriu a soveteria Mandar o pau no cu do Pedro Paulo Porque ele tem que parar de ser gay E sair do bronze Mandar o pau no cu do Falcão Mandar o pau no cu do Gabriel Buxude Mandar o pau no cu do Thiago Augusto E o pau no cu da galera que tá aqui com a gente, bebê Come on, amigo Mandar o pau no cu do Fernando Scott D'Agato Do Trader, do Luigi Do Jorge Vasqueira, do ABF André Do Danilo Smoker, do Sift Do Lucas Guerra, do Miraza Trap Do Arthur 9926 Do Alisson Nogue, amigo Alisson Nogue, né Alisson Nogue Alisson Nogue, que lindo Do Smoking, do Arquivo Executável Do Victor Gomes Do 140 Do Duarte Do Phil Brute Do Alisson Nogue Do Alisson Nogue Do Alisson Nogue Do Jogo do Brasil Sabe qual é Você sabe muito bem Que é a Dunk Code, né Que é o melhor curso que a gente tem aqui Oferecer Que você vai criar oito jogos Durante o seu período inteiro, velho E a galera tá disponibilizando Mais e mais jogos A cada momento que se passa Inclusive jogos em 3D, bebê Só vem, velho Doze vezes Você vai pagar os nove reais Por doze meses, velho Só Simples Galera que tá aqui na descrição Só vem Come on Come on Come on Come on Come on Come on Bora Tô aqui no Proceed Então Eu sei que eu tenho que ir pra igreja E daqui O resto O resto é festa O resto eu não sei o que é que eu tenho que se fazer, né O resto a gente adivinha A gente desmonta Peraí É Achei Isso, achei Achei o momento Alta hall Alta hall Agora o negócio é o seguinte Eu sei que eu subi lá no topo do movimento Beleza Eu subi no topo do bagulho E o bagulho era o seguinte Não tem o que se fazer Tem que pegar uma pedra aqui Porque o foda é o seguinte Quando eu paro de jogar um bagulho Pra lembrar O que tem que fazer É foda Beleza Isso Show Cara, eu vou fazer o que? Eu não sei Alguém aqui Com conhecimento exacerbado Acerca do assunto Poderia me ajudar Mas eu não tô vendo o comentário Então se foda Eu vou simplesmente Descobrir O que é pra fazer Porque eu descubro Eu tenho que achar Já vou falar em Sherlock Holmes É nóis Então a gente tem aqui um atalho E a gente tem um A gente tem um mapa Na verdade, né Que a gente tem que usar Ao nosso favor É esse aqui, ó Daru Não sei o que lá É ali que tá fechado Tamo no monastério E tem por aqui Agora o foda é o seguinte Que eu não vou usar mapa Nessa porra, né Eu não sei Eu não sei usar mapa Eu sou um cara Meio ruim de leitura de mapa, né E aqui Olha o dinheiro Filha da puta Maravilha Eu gosto de moeda Eu gosto de dinheiro Que tem o que? Que tem até roteiro Caralho Obrigado pelo donete, Nagato High level gameplay, bebê Só vem comigo Come on, mano Obrigado pelo donete, meu irmão Já manda aquela chuva judaica Pro Nagato Porque o bagulho aqui Tá pegando fogo, meu irmão É o seguinte Eu já tô aqui O movimento Se o movimento é por aqui Então a gente vem Aqui a galera de Moçambique Tava aqui, viado Eu lembro Tamanhão, viado A galera de Moçambique Saiu porque os montes chegaram Quando o monstro vem A galera vai te embora Tá ligado? É, amigo A hora do Halloween É a hora que todo mundo Vai embora, porra Ninguém fica Então Loucura, né O que é que tá havendo aqui? Por que o banco disse Que eu comprei alguma coisa Se eu não comprei porra nenhuma Ah, não O que foi aprovado Foi o Game Pass Que gostoso, né Que lindo, né Uma cobrança Aquele velho departamento Feel the fucking drama Feel the drama, bitch Então Eu vim Eu vim pra Eita, porra Os ministros estão aqui Eu vim pra cá E eu tô fazendo Eu tô fazendo um bagulho massa, velho Sabe o que? Nada Eu tô indo, tô voltando É isso que eu tô fazendo Eu tô dando volta no bagulho, velho Eu tô dando voltas no bagulho todinho aqui Sabe o que eu fiz? Eu vou resumir o que eu fiz Eu caguei e limpei o cu com a merda Foi isso que eu fiz Caguei e limpei o cu com a merda É resumindo da história Caralho Cara, eu vou dar uma voltinha aqui Tem que ter pelo menos uma portinha aqui Que a gente possa entrar Aqui embaixo Descendo, descendo É, descendo Vai ter a galera de Moçamba, né É, a galera de Moçamba não para nunca Os caras são Os caras são estilo carnavalesco Nunca Não tem hora para acabar, tá ligado? Não tem hora para começar Mas para acabar é mais Para acabar é só quando Cansa tudo Quando acaba as putarias Quando não tem mais cachaça É uma loucura Vem para cá O que é isso aqui? Isso aqui é um lugar Eu vim de cá, né É dali, porra Tem que ser lá no monastério É um bagulho É um bagulho no monastério E eu já estou perdido Começou agora Eu vou matar Vou me suicidar aqui Vou ver o que a galera está dizendo aqui Estou me xingando de que? Gênio Obrigado Obrigado Ok É isso mesmo Os caras estão me xingando Estão dizendo que eu sou inteligente Cara burro, velho Obrigado, obrigado Eu vou nem ler mais os comentários Porque eu já percebi O meu erro aqui O meu erro é ver vocês Esse é o meu erro O negócio é dentro da igreja, viado O negócio aqui é rezar Se eu acabar não rezar Eu acabo não Não resolve nada Resumindo Tem que ter fé Beleza Need faith Quem diria, hein Bora resolver Bora resolver Bora Quem vem a gente mata, velho Não tem medo de ninguém, não Tem que ter alguma coisa por aqui Alguma pista Aqui, ó Tudo que... Opa Isso aqui é Isso aqui é suspeito, hein Suspeito Atitude Cara, eu odeio Eu odeio a câmera desse jogo, velho Puta merda Você não tem noção De como eu detesto isso aqui Porque tudo que eu peguei aqui Eu já... Já fiz o procedimento, né Se não, realmente Daqui a pouco Eu vou ter que ver O chat, velho Porque os caminhos aqui Eu achei Eu achei uns caminhos aqui Aí, um caminho aqui Tem esse aqui, porra Peraí Tem aquilo ali Eu não vim pra essa porta aqui, não Essa porta aqui é nova pra mim Isso aqui pra mim é novo Isso O quarto do monge, caralho Já vem aqui pro... Olha aí Resolvês aqui Só na calma aqui Só na calma Um dia vai Tem que acender a luz Tem que acender a luz Acende, porra Agora aqui, ó Chegou no zero Dá a volta Eu acho que a gente tem que refazer isso aqui Que eu já errei Eu já errei Agora, pra onde peste que eu vou ter que pegar essa... Essa senha vai ser foda, hein Olha aí, ó Isso, amigo Christian Redator 27 Isso Deve ser 27 e 12 O bagulho Left, right... O quê? Left, right, right, left Bora lá Left, right, right, left Eu tenho que ler, né, velho? Porque eu não li Eu só vi os bagulhos de fato Eu sou que nem menino de escola, velho Quando o cara vai ler Quando eu vi a parte que tá em negrito O cara fala É aquele ali que você vai cair na prova Isso Left, right, right, left Então vamos lá 27 e 12, né Vamos tentar aqui 27 e 12 Aqui, ó Não, porra Aqui, ó Fudeu Eu laçei dessa porra Será que seria por aqui, ó? A gente tem que voltar tudo aqui É nada E como é que o bagulho tem ficado azul nesse caralho? Eu... Eu não tô entendendo, não Deixa eu ver aqui os caras me xingando no chat Querê Calma, calma Tenha calma Tenha calma Tenha calma Tenha calma que eu vou ler aqui Pelo... É It is Beleza Beleza Ok Left, right Right, left Aqui, porra Se liga aí Ó Left Esquerda Aqui, ó Turn left L Apertei L Isso 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 Aí, porra Acertei sem querer aqui um bagulho, viado Peraí, véi Segura aí Segura aí, segura aí, segura aí, segura aí, segura aí Left Isso 27 Do 12, né Ah, não, é left, right, right, left, viado Left, right, right, left Segura aí Ó Left Right Gostoso 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 Peraí Calma, relaxa aí Filha da puta, véi Peraí Peraí, papai Que agonia do caralho Esses cabos, rapaz Fica sumindo e aparecendo Não Aqui também é muita coisa, né Isso aqui é meieiro Aqui é demais Ah, é só um que deixe Olha lá, tipo O HP gostoso Tipo, não precisa muita coisa, não Ah, não, acho que eu comprei demais, né É, eu comprei Comprei a Rhodes aqui Peraí, papai Como é que o caba não defende, pô O caba não faz nada Tá ninja corno da porra, rapaz Eu já entendi, pô Left, right, right, left Vão tomar no cu, caralho Mas eu, ó Os dois periodistas eu consegui Na cagada ainda, viu Na cagada No famoso sem querer, né A gente vai conseguir A gente vai resolver agora Porque eu vim pra resolver Eu vim pra ser feliz Eu vim pra deixar todo mundo bem Tá ligado O importante é ser feliz Mesmo sendo burro Já dizia o filósofo A ignorância é uma bênção Acontece Tomando o cu todo mundo aí Eu só quero jogar Dead Redepsh Só quero jogar Dead Redepsh Minha vontade de jogar essa, véi Ficar correndo Que nem o retardado do cavalo E ir se embora No meio do mato Com o sol quente na careca Cara, o foda desse jogo É matar bicho Matar bicho Esse jogo pra mim É uma merda, véi Eu juro a vocês Que eu não tinha visto Essa parte Essa porta aqui Eu não tinha visto Essa porta de jeito nenhum, véi Aí, ó Left Right Right Left Aqui comigo Vem comigo, porra Aqui no caminho eu te explico Buco feiões E o bicho tem um Um alcance da porra, né, véi Rapaz, de novo Peraí, meu irmão Dá um sossego aí pro homem Isso, filho da puta Rapaz, que chateice do caralho Esses caras ficam que nem um filho de rapariga Entrando debaixo da terra Vai tomar no cu, porra Se filha da puta não morre não É eterna essa porra Isso, morre Ainda tem outro corno desse Vai tomar no cu, meu irmão Meu irmão, atinge o cara, véi Atinge esse cara, pô Bate no cara, corno Rapaz, titaninho Tá, tá, tá do caralho Dilexia do caralho, meu irmão Isso, pô, acabou Agonia da pomba Bater no cara Tomar no cu Isso, sobe aí o parreco pra entrar Vai te fuder, meu irmão Agonia do caralho Pega aí a taça do A taça da copa do mundo Já era A p*** da foda Pro cara bater no picho Tem mais de um poste O caba erra dez pancadas Se fuder, pô Já pula aqui já Eu quero nem saber Será que ele morre? Ele é ninja, pô Ninja não morre não Só um ninja mata outro ninja Rapaz Eu odeio esses caras, véi É sério, é sério É sério, é sério Isso Mói Não quero fogo não Eu quero HP, p*** Ae Passamos Ileso Eu tô com medo Eu tô meio Ali no beat Amedrontado Pronto A gente já teve O nosso momento de fé Agora a gente volta Pra satanagem Understand, friends Understand, my friends Eu vou aqui A decisão mais sábado De um homem é salvar Pronto Eu aqui não tô perdendo É nada, véi Não tô perco nada Chega aqui Salvo Ganho o jogo E fico do caralho Véio, nice Véio, velho Saudades dos ninjas De Moçambique Litorando Hoje é o guto do amigo Oxe Que porra é essa aí Tu se teve teu cu Viado Vai te fuder, corno Obrigado pelo donate aí, meu irmão Esse negócio aí De Moçambique Litorando a peste Já manda aquela chuva Ajudar a cabeça Arrombada do Itussi Obrigado, Itussi Filho da puta, meu irmão Obrigado pelo donate também Isso Pega aí A kunai Shuriken Ah, tinha um aqui Mas é pra gente Sempre certificar Itussi Meu pau Te machuca Itussi Override Completed Completed Corridor of doom É aqui, véi Tem que jogar o bagulho Foda Rapaz É porque ele não tem Ele não tem mira Tem um negócio na frente dele Ali pra ele fazer o negócio Agora eu me fudir Eu vou morrer Olha a câmera como é que é Pelo menos aqui me ajuda De alguma maneira, né, véi Nessa bosta Olha o dinheiro Filho da puta Maravilha Eu gosto de moeda Eu gosto de dinheiro É Oh, amigo Devinho no vai Não, véi Devinho no vai Não, Devinho no vai É a pior coisa Que já colocaram Na mídia, véi É sério mesmo, pô Eu não sei Eu não sei Os caras forçaram ele, véi De uma maneira Tão grande Que ele conseguiu Fazer sucesso Porque o cara É feio O cara canta mal Pra caralho Vai tomar no cu, véi Devinho no vai Sei não, véi É uma loucura Eu não entendo Eu prefiro também Não entender Mas deixa a vida Acontecer Do jeito que ela Do jeito que ela Tá acontecendo Vai brigar Todo noite, Nagato E vai tomar no cu Com Devinho no vai Você e ele Fudeu Já manda aquela chuva Judeca pro Nagato, meu irmão Aqui eu tô Tô zoeiro, pô Tô zoeiro, pô Tô zoeiro, porra Liga você Por que Por que ele parou Isso Simples Rápido Namora, o cara Canta mal Cara, o Devinho no vai Ele canta mal E não é pouco não, pô Tá ligado Aquele cara Que é um adorno cunhão, véi Quando você escuta Pronto, eu vou buscar Baby do Justin Bieber Ah, baby, baby Não, não é assim Baby, baby Sei lá como é Que é o ritmo dessa merda Foda-se Cara, é ruim, véi Devinho no vai É ruim Tipo, não é ruim não É ruim, véi Tipo, ruim pra caralho, meu irmão Não sei que porra é essa não, véi Quando vocês ouvirem Vocês vão sentir o drama Que o bagulho é ruim Tipo, não é pouco ruim não É ruim pra caralho Pronto Tipo, aí é ruim Eu só, véi Eu lembro lá E o pior de tudo É que tem gente que fala Ah, Devinho no vai É maravilhoso Pô, ele só tem Ele só tem uma música Eu acho que nem dele é ainda O cara A letra da música E se você disser Oi Eu vou responder Só oi Porra, vai tomar no cu Caralho Como é que o cara Falou um negócio Que ele faz sucesso Que porra é essa Esse cara fala Ah, ele é maravilhoso Maravilhoso A minha pica Fica indignado Dá agonia Uma vez eu fui acordado Com uma caixa de som Tocando Devinho no vai Eu fiquei tão puto Pra mim ali Eu perdi o dia Porra, ninja Na moral, ninja É sério mesmo Porque tu foi pra casa Do caralho Tomar no cu Don't do this to me, mano The monastery É sério Pra que porra botaram Esse bagulho aqui Eu vou cair aqui logo É Eu vou evitar problema Eu vou pelos atalhos A vida A vida me dá isso aqui Porque eu vou Vou pegar outra coisa Se eu tenho esse caminho Aqui pra percorrer Por que porra Vou por ali Matar os bichos Eu não amava nada, velho Por aqui mesmo Porque se você disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito Gritando Te amo, te amo É só isso A música do cara E um som Brega merda Do caralho Aí quer dizer Que eu perdi aí Eu vou perder o negócio ali, né Porque o negócio Não vem não, né Isso, ninja Fica na porra pra lá Não vai fazer falta não Tá doido de controle Olha o dinheiro Filha da puta Maravilha Eu gosto de moeda Eu gosto de dinheiro Mas tu foi no chão dele Com sua prima Não foi Ou você foi no chão Do playboy Cara, eu não fui Não foi Devinho novagem não Que eu fui não, viado Com a minha prima não Foi pra outro, velho Foi Henrique e Juliano Alguma coisa assim Alguma merda do gênero Tá ligado Eu não lembro não Qual o nome do cordo não Mas foi ruim também Mas obrigado pelo noite, Nagato Uma chuva judaica pro Nagato Foi o... Sei lá, velho Henrique e Juliano É... Algum... É... É algum cara que canta sertanejo Que é ruim também Tipo ruim pra mim, né Quando eu falo ruim É pra mim Eu não gosto Ah, bom Pensei que você ia cair Lá na desgraça Pega o bagulho aqui Pega o dinheiro Get the money Get the money Eu queria... Ah, estátua do dragão Shailong Então, meus putos O vídeo vai ficando por aqui Que ele vale o beijo Que ele vale o abraço Os avisos com potência Foi Porra O cara ainda conseguiu ser muito burro E ficar rodando Se gostou Dá aquele like Se inscreva na zoeira Se não gostou Pau no seu cu Baixe aí a nossa extensão do Chrome Assim você fica notificado na moral Siga esse retardado na Twitch Pra ficar ligado nessa porra Todo dia ele tá fazendo live Presta atenção nessa porra de caminho Imbecil azul Fodam-se